O teu batom O teu batom Deixou na roupa o teu sabor Só eu sei Ainda é bom lembrar Só eu sei Ainda é bom sonhar Já na enção Será bom acordar Pois guarda-lhe A cor do gosto Bom do teu batom O teu batom Brilhou num som tão ar Tão jubil O teu batom Foi água, mel Foi cor do carmim O teu batom Foi um bombom Coração licor O teu batom Deixou na pele O teu calor Só eu sei Ainda é bom lembrar Só eu sei Ainda é bom sonhar Já nem sei Será bom acordar Já nem sei Já nem sei Pois guarda-lhe A cor do gosto Bom do teu batom Só eu sei Ainda é bom lembrar Só eu sei Ainda é bom sonhar Ainda é bom sonhar Já nem sei Será bom acordar Será bom acordar E só aguantar O gosto bom Do teu batom Do teu batom